Fala Denise, cheguei! Abraço pra você, pra todo mundo acompanhando o Jogada Primeiro Tempo. O elenco do Fortaleza já está 100% focado na partida contra o Maranhão amanhã, que é decisiva pela última rodada da Copa do Nordeste. O Leão do Psy vem de duas derrotas consecutivas na competição, precisa vencer. Depende só de si mesmo pra conseguir essa classificação para o mata-mata. Ainda é o vice-líder lá do Grupo B, com a pontuação de 8 pontos. Mas os adversários estão cada vez mais perto do Fortaleza nessa tabela de classificação. O time encerra a preparação ainda hoje, no Psy mesmo, e a delegação embarca rumo ao Maranhão no período da tarde. O voo está programado pra mais ou menos 3h30 da tarde de hoje. O Voivoda vai ter um desfalque certo para essa partida, que é do Kervin Andrade. O venezuelano estava defendendo a seleção do seu país, dos amistosos da FIFA, nesses últimos dias. Desfalcou o time já contra o Vitória e também contra a equipe do Ceará, no último Clássico Rio da Copa do Nordeste. E vai chegar aqui em Fortaleza amanhã, na quarta-feira. Então não vai ter um tempo hábil aí pra que ele possa se recuperar aí pro jogo, que acontece também amanhã. Ou seja, que a Kervin Andrade é desfalque certo. O Tinga também deve seguir de fora dessa lista de relacionados. A gente vai acompanhar, claro, o embarque do time do Fortaleza, que vai viajar de novo em voo fretado. Fretado, já é o quinto voo fretado do Fortaleza no ano de 2024. O Marcelo Paz já tinha deixado muito claro que ia investir mais nessa questão de logística. Também é um pedido do Voivoda, dos jogos que o Fortaleza fez fora do estado do Ceará. Apenas o jogo contra o Sport não teve voo fretado, porque tem voo direto de Fortaleza pra Recife. Todos os outros, o clube fez esse esforço e conseguiu fretar o voo. Como eu falei, esse já é o quinto no ano de 2024. O Fortaleza encara amanhã o Maranhão pela Copa do Nordeste. Já já, Gata Show, eu volto pra trazer um pouquinho mais de informação sobre o Fortaleza e seu aproveitamento como visitante no ano de 2024. Valeu, Martinha. Olha o que a diretoria do Fortaleza tá organizando, gente. Fazendo todo um planejamento pra evitar impactos. Vai fretar um voo. Então, assim, não se pode dizer... Eu tô tentando aqui, gente, escutando o que vocês estão falando, a torcida do Fortaleza, e tentando trazer alguma justificativa se dá pra encaixar com o atual momento que o time tá vivendo. O Fortaleza tá fazendo a diretoria o que pode e o que não pode, Alexandre. Quando você vai fretar um voo, meu amigo, você sabe quanto é que custa fretar um voo? Só a tia Leila que é tranquila quando fala sobre isso. Porque o negócio é de uma... Na casa de um milhão pra lá, minha gente. Não é brincadeira, não. E aí faz esse investimento, todo esse trabalho, a pedido do Voivoda, com o intuito de evitar os impactos. Mas e aí, Alexandre? Denise, eu acho assim, né? A viagem, o voo fretado, é uma condição que o Fortaleza se colocou pelo status que o Fortaleza tá hoje. É um time que disputa o torneio internacional, é um time que tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro com regularidade. Então, não é regalia, não, sabe? É estrutura. E isso você tá certo. A gestão tem concedido a estrutura. Todo mundo tá recebendo em dias, tá todo mundo treinando. O Centro de Excelência sempre recebe reformas. O Voivoda faz pedidos, eles tentam atender. Só que aí a gente parte pra outro aspecto também, Denise. É dentro de campo. O problema não é a estrutura em si. A estrutura tá sendo fornecida. O problema é técnico. O Fortaleza não tá conseguindo jogar. Tem dois problemas muito presentes no time do Fortaleza. Individualmente, muita gente tá jogando mal. Se a gente for pensar aqui do ataque, os pontas, quase todos. Acho que o Pedro Rocha, nesse último jogo, foi muito mal. Ele individualmente, né? Tem muita gente também que não tá conseguindo render até aqui. E coletivamente, o Fortaleza parece um time sem intensidade, Denise. Sem velocidade. Sem conseguir envolver o adversário. Então, são dois aspectos que o Voivoda precisa solucionar. E ele vai tentar solucionar isso e precisa resolver isso com o que ele tem dentro do PCI. Com os jogadores que ele tem lá, com o trabalho. Porque a gente fala de um time que tá jogando junto há muito tempo. Essa foi a janela mais cara da história do Fortaleza. O time gastou demais, Denise. E não conseguiu dar o salto técnico, se esperava. Basta olhar pra tabela de classificação da Copa do Nordeste. O que o Bahia tem feito e o que o Fortaleza tem feito. A diferença é abissal em pontuação. E se o Fortaleza estivesse no grupo do Ceará, hoje o Fortaleza estaria eliminado da Copa do Nordeste. Ele não teria nem chance de se classificar pra próxima fase. Ele teria a mesma pontuação do América de Natal. Sendo que ele e o Bahia, trazendo o paralelo pro Bahia, que é um time de Série A, enfrentaram os mesmos adversários. Eles não se enfrentaram. E o Bahia conseguiu somar 10 pontos a mais que o Fortaleza. Então, é uma questão técnica. O Fortaleza precisa resolver dentro de campo. E aí o Voivoda precisa inovar mais uma vez. Eu acho que o jogo contra o Vitória serviu pra dar um recado. Você precisa mudar. Fortaleza precisa mudar. Se é aquele esquema tático, se é o rodízio, se é a definição de um time titular. Você acha que a janela não foi favorável no momento das contratações? Eu acho que sim, Denise. Não foi. Não foi. Se a gente pensar, por exemplo, dos reforços, quem tá jogando bem? O torcedor tricolor vai concordar comigo, que é o Kusevich, que é o Cardona. Só uma dupla de zaga. Os dois zagueiros têm conseguido jogar. Mas, Denise, foi investido 7 milhões do Luquinhas. Ele não conseguiu ser titular. E olha que o Caleb passou um tempão fora, viu? O Caleb só voltou agora. Ele não conseguiu assumir a titularidade. Lá na frente, o Moisés. É uma contratação que todo mundo pedia. O torcedor pedia também. Então, o Fortaleza... E ele começou até bem, gente. O Fortaleza fez um investimento que era um investimento considerável, né? Só que ele também não tá conseguindo render. Aí você tem, Denise. Rosseto, que foi contratado volante. Ainda não estreou. E com o retorno do Hércules, aí que pode não estrear mesmo, né? Tá o Anlara. Não conseguiu ser a solução, quando o Pacheco não tava disponível ainda. O Santos também não tomou a vaga do João Ricardo. Então, a gente fala de uma janela que melhorou. Conseguiu trazer ali jogadores, né? Pro nível de reserva e tudo mais. Mas a gente não conseguiu ver o impacto no time titular. Sabe quem assumiu a responsabilidade do Fortaleza esse ano? A dupla da base. É o Cauã e o Kervin. O Cauã virou titular no meio campo. E o Kervin é o jogador que tem mais participações em gols, com gol, assistência. Vai até ser desfalque, né? Contra o time do Maranhão. Tá lá na seleção da Venezuela, que a Martinha trouxe pra gente. Então, esse é o contexto. Acho que o Fortaleza precisa olhar internamente o que ele tá fazendo, buscar soluções dentro do elenco. O elenco tem muitas opções. Voivoda tem muitas possibilidades pra mudar o time também. E acho que ele entendeu esse recado contra o Vitória. Acredito que contra o Maranhão, o Fortaleza vai entrar em campo diferente. Não sei se em termos de postura. Espero que sim. Mas acho até de escalação também. Obrigado, Fortaleza. Estamos com você, Voivoda. O trabalho de estar perto de jogadores, psicológico também é, ou falar e reconhecer erros, como vengo dizendo até este momento. E tem que trocar, tem que trocar algo, algo vamos a trocar. Tem que pensar e trabalhar. Se podem mudar jogadores, podemos mudar os sistemas. Quando se muda o sistema, também se mudam jogadores, mudar características, mudar estratégia. Então, esta partida deixa um aprendizado. Tem que mudar. Porque se continuamos do mesmo jeito, não vai dar certo. Então, vamos a mudar. Entre todas as coisas que eu falei. Desde o psicológico, que os jogadores são um todo, passando por o tático, características dos jogadores, passando por estratégia. E eu sou o responsável de de fazer essas mudanças. dentro do Fortaleza como visitante na temporada de 2024. Foram sete jogos que o Tricolor fez sem ser mandante. Não necessariamente fora aqui da capital cearense. Porque, por exemplo, a partida contra o Maracanã na semifinal do campeonato cearense foi na Arena Castelão, um jogo que o Maracanã era o mandante. E a partida contra o Primo Viário também, pelo estadual, foi no PV. Os dois estádios aqui na capital. O Fortaleza não teve que sair. Mas conta também com esses números de visitante. Porque, é claro, o mandante da partida era o adversário do Tricolor do Piscina. Foram sete jogos ao todo, nesse sentido, com apenas duas vitórias do Fortaleza. A primeira foi contra o Barbalha, 5x0, a única goleada do time na temporada. E depois venceu o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. Aquele jogo que teve que ser dividido em dois dias por conta das chuvas. No primeiro tempo, o Fortaleza não conseguiu balançar as redes. E aí, no outro dia, que foi realizada a segunda parte da partida, o time conseguiu fazer 3x0. Então, essas foram as duas únicas vitórias. Empates foram quatro. E aí, é o time que vem empatando demais, bastante mesmo, nessa temporada de 2024. E teve também uma derrota que foi contra a equipe do CRB pela Copa do Nordeste. Inclusive, todas as derrotas do Fortaleza em 2024 aconteceram dentro desta competição. Que vai ter o seu futuro decidido, o Tricolor do Piscina, no Nordeste, amanhã contra a equipe do Maranhão fora de casa. Então, por isso que a gente faz esse levantamento dos números e para trazer o aproveitamento total. Com esses números que eu acabei de mostrar, o Fortaleza tem 47% de aproveitamento como visitante na temporada. É um número abaixo do que a gente vê lá dos 100%. O Fortaleza está devendo nessa questão. A gente já sabe também que essa é a pior temporada do Voivoda, o início de temporada do Voivoda desde que ele chegou aqui no Fortaleza. Gata Show, volto com vocês aí no estúdio. Show de bola, Martinha. Vamos olhar esse telão visitante. Enquanto a gente prepara essa visita, deixa eu mandar um beijo especial para a Erika. Erika, tá repre... Erika, tu escutou o negócio do Max Tron? Separa logo em casa para o teu marido, viu, Erika? Erika? Erika, um abraço para você, viu, Erika? Um beijo da Gata Show. Sete jogos, gente. Duas vitórias... A dor é grande, viu? Duas vitórias, quatro empates e uma derrota. A gente tem as imagens aí do Fortaleza como visitante. Vai decidir a vida dele na Copa do Nordeste como visitante em um aproveitamento de 47,6%. O que o Voivoda pode fazer? Eu vi aqui, quando o time está perdendo, gente, aí aparecem inúmeras teorias da conspiração quando se trata de torcedor. Tem torcedor dizendo que está fazendo panelinha para derrubar a Voivoda, que eu não acredito nisso. Tem torcedor dizendo que tem jogador que não quer mais jogar mais no Fortaleza. Tem torcedor dizendo que não rende mais como era para render. Que o atentado ainda está na cabeça. que a questão do Luceiro também, o julgamento do Luceiro ainda, por isso que ele está ruim do rendimento. Então, várias teorias onde, de fato, é ter que mostrar aquele futebol, Jota, que o torcedor conhece. Diz, aprende a jogar em um mês? Pois é, não dá para a gente acreditar nisso. É, é. Deixaram de saber aquilo que sabem fazer, que é jogar futebol. Exemplo, em 2022 o Fortaleza passou muito tempo na lanterna da Série A, né? É só aquilo, a retomada do caminho das vitórias. É voltar a fazer o que fez em 2022, quando passou aí na lanterna da Série A e deu aquela reviravolta e o time conseguiu uma boa classificação, né? Então, é fazer isso. Esses jogadores botarem na cabeça que o Fortaleza necessita também de estar bem na Copa do Nordeste. Seria, assim, algo terrível que o Fortaleza não classificar num grupo que está ali parelho, mas que o Fortaleza tem uma camisa pesadíssima, né? Tem que classificar na Copa do Nordeste. E quer saber, Denise, isso aí vai melhorar a partir de amanhã. Então...